Oiê! Vídeo novo no canal! E hoje, gente, eu venho com um vídeo que eu já fiz aqui no canal, esse seria a parte 2, que é de como usar papel, 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 qualquer tipo de papel, para você fazer coisas incríveis, coisas legais para decorar, organizar, ou até mesmo para você presentear alguém. Então, se você ainda não viu a parte 1 desse vídeo, que está um pouco antiguinha já, mas está super legal, eu vou deixar aqui embaixo o link e também aqui em cima no card. Vai lá ver, porque eu garanto, as ideias são legais. Mas antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para você deixar aquele like legal aqui embaixo, assim, só porque você gosta de mim mesmo, vai com a carinha da Jé, deixa aquele like legal. Mas se não, assim, tudo bem, né? No decorrer do vídeo, você pode deixar o like legal. E para o primeiro projetinho, nós vamos precisar de um papel no tamanho 30x30. Eu usei cartulino. Vamos começar dividindo o papel de 10 em 10 centímetros. Faça isso também na parte de baixo. Agora, ligue um ponto ao outro e vinque o papel. Vire o papel do outro lado e dobre ao meio. Pegue uma das pontas e faça uma dobra, dessa forma. Faça o mesmo do outro lado. Vire o papel e repita o mesmo processo do outro lado. E vai ficar assim. Agora, pegue a pontinha que está sobrando ali e dobre para dentro. Vire o papel e faça a mesma coisa. Dobre as abinhas de cima para baixo. Dobre as laterais para dentro, para que o papel feche direitinho. E o seu papel deve ficar desse jeito. Iremos precisar de mais 4 papéis como este. Para montar, vamos começar deixando um para baixo e o outro para cima. Depois, vamos encaixar as abinhas na parte de baixo e na parte de cima. E agora, é só ir encaixando as peças. Sempre colocando um para cima e outro para baixo. Quando terminar, feche todos os papéis juntos como se fosse uma sanfona e aperte para marcar bem. E está pronto! Vira um organizador super lindo para você colocar o que quiser dentro. Para o segundo projetinho, nós vamos precisar de 3 papéis nos tamanhos 15x15 cada. Comece dobrando o papel, formando um triângulo. Vire o papel para você e dobre as pontas, dessa forma. Abra as pontas e dobre a parte de baixo. Desdobre e ficará assim. Repita esse processo mais duas vezes. Para montar, comece encaixando todas as pontas e ao mesmo tempo a parte de dentro. Eu vou começar para vocês que essa parte é bem chatinha, tem que ter uma certa paciência. Mas não é impossível não, dá para fazer tranquilo. Vai com calma que dá certo. Usando cola, de preferência em bastão, cole as partes que ficarem soltas da parte de baixo e de dentro. E está pronto! Também fiz uma versão colorida e amei o resultado. O terceiro projetinho é um dobra-desdobra danado, gente. Parece ser difícil por causa disso, porque você fica dobra-desdobra, dobra-desdobra. Mas não é não, eu garanto para vocês. Pode tentar aí que você consegue. E para fazer, você vai precisar de uma folha sulfite. Comece transformando a folha sulfite em um quadrado. Você pode fazer isso como você quiser. Eu fiz desse jeito aí, porque eu achei que é bem mais fácil. Depois, dobre formando um triângulo. Desdobre e dobre para o outro lado, também formando um triângulo. Desdobre e dobre ao meio. Desdobre de novo e dobre ao meio novamente, só que para o outro lado. Desdobre e dobre para dentro, dessa forma. Agora, dobre ao meio e corte as pontinhas arredondando. E vai ficar assim. Vire e dobre as pontinhas, desse jeito. Vire o papel novamente e leve a pontinha até a parte de cima. Deixe passar um pedacinho e dobre. Use cola para prender a pontinha. E a borboletinha já está pronta. Se você quiser usar para decorar a sua parede, por exemplo, é só usar fita dupla face. E aí, gente? Gostaram? Eu sou suspeita a falar porque amo essas artes com papel, é sério. Eu sempre fico procurando aprender algo diferente. Se vocês gostaram e querem, quem sabe, uma parte 3 com ideias usando papel, deixe seu comentário aqui me dizendo. E também não se esqueça do que era aquele like legal aqui embaixo, que é muito importante também. E pelo número de likes, eu sei se vocês gostaram ou não do vídeo. E é claro, se você está me vendo pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Aproveita para se inscrever, clicando no botão aqui embaixo. Ativa as notificações também, gente. Porque ativar as notificações é muito importante. O senhor YouTube, vocês sabem, né? Não é sempre que ele avisa todo mundo. Às vezes ele está de mal com a vida. E ele não avisa ninguém. Então, ativa as notificações para garantir, né? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um super beijo para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!